Olha o Souza, fez o toque pro Mariano, vem Fluminense, limpou o lance, Mariano bateu! Gol do Fluminense! Num contra-ataque rápido do time do Fluminense, com a participação de muita gente nesse contra-ataque, bola de pé em pé e ele, o Mariano, fez a jogada principal, acreditou no lance, pela direita, limpou e bateu forte! O Fluminense abre o placar do Engenhão, um para o Fluminense, zero pro Atlético, toque do Conca pro Souza, e aí o Souza achou o Mariano que limpou o Paulinho e bateu pro gol, Fluminense, um a zero, Rafael Rezende! Falei aqui sobre o jogo parelho, o primeiro tempo começava a ficar meio complicado pro Fluminense, se encaminhava pro zero a zero, a torcida começando a ficar impaciente, o Atlético gostando do jogo, mas com o uso dos laterais, o Souza ele se aproxima do Conca, ele não faz a jogada de velocidade pelos lados do campo, assim como o Mariano também não faz, então com o Mariano apoiando, o Carlinhos apoiando, o Fluminense cresce! Olha o toque na frente, vem de novo o Ciro, vem Fluminense, tá aí o Ciro, entra na área, cortou, bateu! Gol! Gol do Fluminense! E é do Ciro, ele acreditou no lance, pegou e foi pra cima da marcação, quando entrou na área ele cortou pra direita e bateu colocado, fundo no gol, o Fluminense amplia, Ciro, dois para o Fluminense, zero para o Atlético Paranaense, olha o Ciro tá emocionado, tá chorando ali o Ciro, né? Não tá acreditando no que aconteceu, vai agradecer ao Mariano, abraço no Conca, jogada no Marquinho, passe no Marquinho pro Ciro, ele tira o Rafael da jogada e bate forte, Rafael Rezende, dois a zero Fluminense! Uma jogada que mostra um pouco do que é o Atlético Paranaense nesse campeonato, sofreu um gol e já se perdeu, né? Se descontrolou, disputa de bola no meio campo e total falta de cobertura na zaga do Atlético. O Manuel tava muito avançado, Rafael Santos ficou vendido no lance e o Ciro é um finalizador, ele pode ser esse jogador de área do Fluminense. Só acho uma pena que fique tão isolado no jogo, como o único atacante, como no caso hoje. Mas a finalização muito precisa, ele parecia até não acreditar ali nesse momento, né? No seu gol, na bonita finalização, mas ele tem qualidade pra isso. E o Fluminense transforma num jogo muito mais tranquilo, algo que tava complicado até os 40 desse primeiro tempo. Boa distância, o Souza para a cobrança. O Fluminense vence o jogo por 2 a 0. Souza levantou, o toque de cabeça na trave! Insiste o Fluminense! Gol! Do Fluminense! E é de novo dele, do Ciro! O Fluminense amplia no Engenhão. O número de Zorreito fazendo coraçãozinho pra galera. Já entrando no clima, o segundo dele no jogo. O terceiro do Fluminense. Depois de uma bola na trave, tá aí a cobrança do Souza. O toque de cabeça do Gun. Ela tocou na trave e o Rafael Santos deu de presente pro Ciro! 3 para o Fluminense. 0 para o Atlético. Rafael Rezende. Só não entendi ainda o que tentou fazer o Rafael Santos nesse lance. Levantou no susto. Depois de perder no alto pro Gun, mostra problema de posicionamento do time do Atlético Paranaense. Acompanha a bola. Não marca o jogador. O Gun conseguiu cabecear na trave. Depois fez uma alambança o Rafael Santos. O Fluminense mata o jogo. O Ciro mostra que tem presença diária. Vai ser o segundo gol na partida. Uma vitória que parecia que seria complicada pro Fluminense. Se transforma num placar largo, elástico, de uma equipe que soube aproveitar as chances que teve. Vai levantar a bola na área. O Wendel levantou. Toque de cabeça! Gol! Do Atlético! Edgar Júnior. Ele tirou o Cavalieri da jogada. De cabeça no contrapé do Diego Cavalieri. O Atlético diminui. Três para o Fluminense. Um para o Atlético. Aí o Edgar balançando a rede. Rafael Rezende. Falta o entrosamento. Essa zaga do Fluminense com a entrada do Elivelton. Não deve ter ter lado muito com o Márcio Rosário. É verdade. Além disso, o Atlético Paranaense. Agora tem o Guirom jogando pelo lado de campo. O Edgar Júnior, que é atacante das divisões de base do Atlético Paranaense. Veio das divisões de base e joga dentro da área também. Então tinha mais gente pra tomar cuidado do time do Fluminense. Acabou se complicando na marcação.